Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há três anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Então eu vou começar esse vídeo dando uma super mega dica para você que vai trabalhar amanhã, dia 16 de novembro de 2021, terça-feira. Para você que trabalha de dia, a dica é comece mais cedo porque às nove horas em ponto vai começar um podcast lá no canal do YouTube Resenha na Pista. Eu estarei lá participando de um podcast, estarei com vocês falando um pouco mais sobre as minhas particularidades antes do início do canal do YouTube, antes de trabalhar como motorista de aplicativo. Confere lá, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Dito isso, peço para você que também me siga lá no Instagram, porque lá eu sempre estou postando de antemão as novidades, o que acontece no dia a dia e para quem acompanha já ficou sabendo desse podcast porque eu já avisei com mais antecedência. E também aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo do dia a dia em primeira mão. Beleza? Dito isso, vamos para a nossa jornada de trabalho. Foram mais de 13 horas, quase 14 horas online, um dia muito abençoado. Trabalhei de noite, de madrugada e a parte da manhã também, com um bom ganho por hora, um bom custo também. Foi muito bom o trabalho, acompanha nesse vídeo aí que nós voltamos para fazer o nosso fechamento e finalizar a nossa jornada, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021. Vamos para mais uma jornada iniciando aqui da cidade de Mogi das Cruzes e bem aonde eu estou está sem dinâmica. O saldo aqui é R$112,86. Deixa eu mostrar aqui para vocês. R$112,86. Aqui, ó. 3 horas e 55 minutos online, 6 viagens. Esse saldo aqui a gente vai descontar na nossa parcial e no nosso fechamento, como sempre, né? Que é o valor depois das 4 da manhã. Então, vamos já direcionar aqui para... Já vou jogar aqui Alphaville. Alphaville. Beleza, liguei aqui o aplicativo exatamente 17 horas e 40 minutos. Já deu 41, ó. Já está direcionado e já estou com a primeira aqui, ó. Viagem de 12 minutos, 4 e 48 a nota. Aí não dá, né, gente? 1.1 de dinâmica. Se pelo menos fosse viagem de 120 minutos, né? Mas viagem de 12 minutos não dá. Vamos ver aqui. Está aumentando a dinâmica. Está aumentando a dinâmica. Está aumentando a dinâmica. Está aumentando a dinâmica. Viagem de 1.2, ó. Deixa eu sair, tá? Senão vai deslogar aqui. Essa também não dá, não. Esse não dá, não. Então, iniciou mais um dia de trabalho. O último dia de trabalho da semana. Vamos lá, então, que hoje é domingão. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 19 horas e 54 minutos. Pegar uma corrida top agora. De Moji. Direto aqui para a cidade Ademar. Vou mostrar aqui para vocês a última viagem. 160 reais e 44 centavos. E olha o bug da Uber aqui. Está falando que eu aceitei essa corrida às 9 horas. 21 horas. Sendo que agora é 19 e 54. Olha em cima na tela do celular. Bug, bug, bug da Uber. Vou colocar na tela. Aqui para vocês. Ou aqui. Vamos lá. 160 reais e 44 de ganhos. Foi 1 hora e 29 minutos. 79.1 km. Veio com 1.3 dinâmico. Que foi 34 reais e 6 centavos. 4 reais e 20 de pedágio. Eu recebi em dinheiro. 145.84 foi no Pix. Então ela tinha uma promoção com certeza. Deixa eu abrir aqui para ver. Então ela tinha promoção. Porque o valor foi maior do que o valor que eu recebi. O valor do usuário é 175. Mas ela tinha promoção. Quer ver? Meu ganho foi 160. E o saldo da viagem 18,80. Beleza? Então seguimos a nossa jornada. Agora aqui a partir da cidade Ademar. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho para baixo do aeroporto de Congonhas. E vamos direcionar para a zona norte. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Voltamos agora. Meia noite e 17. Vamos abastecer o GNV. Filar um ranguinho. E começar a segunda parte da nossa jornada. Que é a madrugada. Aproveitando este momento. Vou mostrar para vocês duas corridas. Muito boas aqui que eu peguei. Aliás. Três corridas. E tocar num ponto relacionado a ganhos por hora. Ganhos voltados ao tempo. Quando nós procuramos ter ganhos maiores. Nós procuramos selecionar corridas mais rentáveis. Um dos pontos é o ganho por KM. O outro ponto é o ganho por hora. Como escolher ganhos que dê alto rendimento por hora. O primeiro fator muito importante. É corridas mais longas. Corridas que você pega em rodovias. Ou seja. Corridas que você percorre mais em menos tempo. Então aí você está ganhando no tempo. Além de ganhar no KM. E o outro fator que ajuda bastante. É a questão da dinâmica. Aqui em São Paulo. E região do Auto GT. Ainda estamos com a dinâmica multiplicador. Então isso ajuda mais. Então deixa eu colocar aqui. Vou colocar o print aí para vocês aqui na tela. Vou aqui. Fica mais fácil. E aí eu vou narrar para vocês. E vocês se atentam ao tempo. Beleza? Vamos lá. A última corrida foi no Comfort. Foi 2.2 de dinâmica. 20 reais e 74 centavos de dinâmica. Que equivale a 2.2. 2.2 de dinâmica. Foi 15 minutos de viagem. 6.7 KM. E 38 reais e 3 centavos. Certo? Então eu ganhei 38 reais. Em 15 minutos. Certo? A segunda. Que é a penúltima corrida. Foi no Comfort também. 10 minutos de viagem. 6.4 KM. Deu 3 reais de dinâmica. E o valor de 18 reais e 60. Aqui foi 18 e 60 em 10 minutos. Agora a terceira corrida. A anterior a essa. A antepenúltima corrida. Foi de 30 minutos. 26.9 KM. 12 reais e 50 de dinâmica. Que equivale a 1.3. Eu ganhei 54 reais e 17 centavos. Em 30 minutos. Então aqui vocês. Analisando todas essas corridas. Versus o tempo. Foi um faturamento aqui muito bom. De 54 mais. Soma aí ó. 54 mais 18. 50 mais 10. 64. 64. 64. 72. 72. Mais 82. 92. 102. 110 reais. Foi 110 reais em. Deixa eu ver aqui ó. 15 minutos. Mais 10. 25 minutos. Mais 30. 55 minutos. É 1 hora e 10 né. Porque tem o tempo de ir buscar o passageiro né. 1 hora e 10. Mais 1 hora e 15. Fiz 110 reais. Nessa última hora aqui. Então. É nisso que a gente tem que focar. Esse horário. Agora. Finalizou a parte da noite. Já iremos entrar aqui na madrugada. É um domingo que dá um bom movimento. Então permite a gente escolher melhores corridas. Corridas mais rentáveis né. A gente que trabalha aqui em São Paulo. E em região do Alto Tietê. Porque nós não sabemos o valor da viagem. Então o que que acontece. A gente tem que olhar o tempo da viagem. A duração da viagem. E o dinâmico. Se tiver um bom dinâmico. Dá pra fazer um bom ganho. No caso. Quem é diamante. Ele consegue olhar quanto tempo vai durar a viagem. Então. Ajuda sim. Aquela história de que isso não dá em nada. Dá sim. Porque se você pega uma viagem. Por exemplo. Você pega do centro pra algum bairro. Ou do bairro pro centro. Se você é diamante. Você olha assim. E fala assim. Caramba. Essa viagem é pra um bairro tão perto. E tá demorando muito tempo. Ou seja. É indício de que vai ter trânsito. Isso eu tô falando em horários assim. De trânsito né. Agora domingo à noite não tem trânsito. Então. Ajuda sim. Pra quem é diamante. Ajuda sim. Porque sabe o tempo e a duração da viagem. Então o que eu queria esclarecer pra vocês. É. Saiba escolher corridas com o KM. E também com o fator tempo. Que o fator tempo faz você ganhar mais e menos tempo. Ou seja. Você trabalha uma quantidade de horas. E vai ganhar mais. Do que o normal. E aproveitando sempre a demanda. Porque a demanda permite a gente escolher mais as corridas. Certo. Então vamos abastecer. E a gente volta pra fazer a nossa parcial. Pra ver como estamos nos ganhos. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Voltamos agora. Meia noite e 37. Já abasteci. Vou agora mostrar pra vocês. Tá tudo dinâmico. Estou aqui no GNV da Caetano Álvares. Aqui ó. Tá tudo vermelho. Vermelho não. Não tá tão vermelho. Mas dinâmica tá geral ó. Vamos aproveitar esse momento. Então até agora estamos com registro de 496 reais e 87 centavos em 16 viagens. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na tela da web. Aqui ó. 496 e 87. 10 horas e 28 minutos online. 16 viagens que na verdade são 10 né. Ganhei um real de caixinha também. Aí. Então vamos lá. 496 e 87 menos 112 e 8 e meia que é de ontem ó. Dá 384 e 1 centavos. Vamos dividir por. Que tá 10 horas e 28 de hoje. Menos 3 horas e 55 de ontem. Certo? 10 e 28 menos 3 horas e 55 vai dar 6 horas e 33. Se não me engano. Vamos dividir por 6 horas e meia pra facilitar. Olha os incríveis ganhos por hora até agora. Eu comecei mais tarde hoje também né. Então 6 horas e meia tá dando 59 reais de ganhos por hora. Esse hoje foi um ganho muito bom por hora. Um ganho muito abençoado por hora. Que é aquela técnica né. Que é aquela questão que eu falei pra vocês anteriormente. Selecionar corridas rentáveis visando tempo e também KM. Beleza? Então seguimos a nossa jornada. Vamos filar o nosso ranguinho como eu disse. E vamos continuar aí na segunda parte da nossa madrugada de domingo para segunda. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Voltamos agora. 7 horas e 47 minutos da manhã. Segunda-feira. Feriado. Estou ainda na jornada de domingo. E deixa eu mostrar a última viagem aqui ó. 36 reais e 46 centavos. Vou abrir aqui. Vou mostrar a viagem pra vocês. Eu vim do terminal rodoviário Tietê para Piraporinha de Adema. Deu 37 minutos de viagem. 23 km. 36 reais e 43 centavos. Foi o ganho. Agora estou direcionado para o aeroporto de Guarulhos. Pra ver se a gente pega mais uma corrida. Porque o nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Temos aí 9 minutos de volante. Se eu andar acaba o tempo. Então vou me posicionar. Se eu resolver ir para algum lugar. Eu vou ter que desligar o aplicativo. E andar com o aplicativo desligado. Beleza? Então seguimos mais um pouco a nossa jornada aí. Já está quase no finalzinho. Daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Voltamos. 9 horas e 26 minutos. Estou em São Caetano. Terminei a última corrida do dia. Quer dizer. A última da Uber. Ficar offline. Acabei agora. Uma viagem curtinha. Que não deu nem 10 reais. Eu acho. 7,39. Estou em São Caetano do Sul. Aqui. Vamos ligar a 99 agora. Pra gente ir pra casa. Agora eu vou tentar ir pra casa com a 99. Ó 99 zerado. Direcionado. Aeroporto de Guarulhos. E vamos ver se toca alguma coisa. Pra gente já ir podendo ir para casa. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Voltamos. Agora são 10 horas e 50 minutos. Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos. Estou parado novamente. Mais uma vez. Como de costume. Aqui. Na parada da Ayrton Senna. Antes do pedágio. Indo pra Mogi. Então vamos abrir o aplicativo da Uber. Entrar no detalhamento de domingo. Vocês podem ver que continua dando erro. Nas horas online. Dando erro na quantidade de corridas. E no valor também. Então vamos pelo relatório da web. Vocês podem ver aí. Tem um registro de 20 viagens. 645 reais e 30 centavos. Que é o ganho líquido. Mais um real de caixinha. 645 e 30. 500 reais é de indicação. Bônus de indicação que não entra nesse fechamento. E temos aí 13 horas e 31 minutos online. Desses números. Temos que tirar 6 viagens. 164 e 54. E também 3 horas e 55. Que é do fechamento do dia anterior. Agora vamos pra depois das 4. Mais 6 viagens. 157 reais e 19 centavos. E 4 horas e 16 minutos online. Então somando aí as viagens. 19 menos 6 mais 6. Fechamos o dia com 19 viagens. Agora os valores. 645 e 30 menos 164 e 54. Mais 157 e 19. Fechamos o dia com um ganho bruto de 635. 637 reais e 95 centavos. Agora a nossa performance de ganhos por hora. Nós pegamos aí 13 horas e 31 minutos. Menos 3 horas e 55. Mais 4 horas e 16. Fechamos o dia com 13 horas e 52 minutos online. Que vai dar uma média de 46 reais e 2 centavos de ganhos por hora. Esse foi o rendimento. Agora o ticket médio por corrida. 637,95 dividido por 19 viagens. Fechamos com 33 reais e 57 centavos de ganhos por corrida. Esse é o ticket médio. Agora vamos pra casa. Completar o cilindro. Fazer o custo. E finalizar a nossa jornada. E vou falar tudo como foi o dia de hoje. Depois do fechamento do custo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos. Agora são exatamente 11h20 da manhã. Vamos fazer o nosso custo do dia. E o KM rodado de hoje foi... 11h26 e o KM 427.1. Então, com esse KM rodado, nós tivemos aí um consumo de 27,153 metros cúbicos de GNV. E o valor total deu 96 reais e 3 centavos. Mais 4 reais e 20 de pedágio de retorno pra casa. Temos um custo total do dia de 100 reais e 23 centavos. Subtraindo esse custo do ganho. 637,95 menos 100 reais e 23. Temos um ganho líquido total de 537 reais e 72 centavos. Agora, vamos para a autonomia de consumo e o custo por KM. Na autonomia, nós pegamos os KMs rodados, que foi 427,1. E dividimos pelo consumo do GNV 27,153, que vai dar uma média de 15,7 KM por metro cúbico. O custo por KM, nós pegamos o valor do GNV 96 reais e 3 centavos. E dividimos pelo KM rodado, 427,1, que vai dar um custo de 22 centavos por KM. Então, esse foi o fechamento de ganhos e o custo do dia. Lembrando que o meu fechamento, ele é um fechamento diário. Eu coloco só o custo do dia, que é o GNV e o pedágio quando tem. Todos os demais custos não é custo diário. Então, ele vai tudo no fechamento do mês. Bom, gente, então finalizamos mais uma jornada neste calor. Agora está exatamente com 29 graus. Está muito quente, tive que ligar o ar do carro. Já estou em casa, mas está muito quente. Hoje foi um dia muito abençoado. Aí alcançamos quase 50 reais por hora. Na primeira parcial, vocês viram na parte da noite, estava com mais de 55 reais, se não me engano. Com muitas corridas dinâmicas, corridas longas, logo no começo, a segunda corrida do dia, já foi uma corrida de uma hora e meia, que deu um grande up, um grande start no meu dia. E depois, à noite, eu peguei bastante dinâmico. A questão é saber aproveitar bem o horário que tem demanda. Quando tem bastante demanda, você até consegue selecionar a corrida, direcionar, mas quando não tem demanda, você fica parado, parado, parado e não toca. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aquela penúltima corrida que eu peguei da rodoviária Tietê para a Diadema, foi 7 horas da manhã, eu aceitei a corrida. Depois, eu levei mais um tempinho até chegar lá, eu provavelmente iniciei lá para 7h10, 7h08, por aí, até porque até embarcar, estava cheio a rodoviária, o passageiro desembarcou um e eu já embarquei outro. Então, apesar de ter demorado um pouco ali, foi bom. E depois daquele momento que eu iniciei a viagem, terminei lá para a última viagem, que eu aceitei, foi 9h12, lá em São Caetano. Antes dessa viagem, eu terminei uma viagem, levou 37 minutos, 37 minutos, 36 reais e 43 centavos, essa viagem que eu falei para vocês. Levou 37 minutos, se eu aceitei essa corrida 7 horas da manhã, como está aqui, eu finalizei essa corrida lá para 7h40, 37, 40, 40, 7h50, vai arredondando mais para cima. Depois, eu peguei 8h50, fiquei quase uma hora e meia, sem nenhuma corrida. Eu fui de Diadema, parei ali no Extra, de Diadema, quem conhece ali no Extra. Aí, depois do Extra, eu peguei a corredor, corredor do ABC, que fala, né, eu acho. E aí, eu fui para Santo André. Chegando em Santo André, eu já pulei para São Caetano. E só em São Caetano, fui tocar essa corrida aí de 7 reais, que eu já fiz logo, para zerar o tempo da Uber, para depois já vir para casa e deixei a 99 ligada um pouquinho. Não tocou, também desliguei, já logo vim para casa, porque já estava quente, não estava tocando. Então, quando não tem demanda, não tem o que fazer. Ou você faz aquela corrida curta, que vai trazer algum valor ainda que seja rentável, não vai trazer ganhos altos por hora, mas vai trazer algum valor. Porque tem horas do dia que não toca e não tem jeito. Hoje é feriado, pensei que ia tocar um pouquinho mais, mas não tocou. Mas de manhã, 7 horas, 6, 7 horas, estava tocando bastante. O pessoal que ia trabalhar estava pegando. E ainda tinha o pessoal final de balada, final de barzinho, o pessoal que estava na rua ainda, ainda tinha corrida lá, 6 horas da manhã. Fora isso, depois acabou o movimento, não tinha mais o que fazer. Mesmo assim, foi um ganho bom. E vale ressaltar também, que também o custo, ele é menor. Porque eu fiz várias corridas longas, né? Então, o custo, ele diminui muito, abasteci, os dois abastecimentos foram em São Paulo e hoje eu só completei. Então, acabou ficando bem em conta o custo, bem mais em conta do que o normal, por causa das corridas longas e pelo fato de eu ter abastecido praticamente tudo lá em São Paulo. Então, foi mais um dia finalizado com sucesso. Fechamos a nossa semana com grande maestria, com grande resultado, com um bom rendimento, com uma boa performance. Beleza? Fico muito feliz para você que acompanha o meu vídeo, que acompanha o canal. Aproveitando esse momento também, quero mandar um abraço para um parceiro aniversariante. O aniversário dele foi no dia 11. O nome dele é Manuel Messias. Então, para você, Manuel, um grande abraço, um feliz aniversário atrasado. Que Deus te abençoe e te proporcione muitas alegrias na sua vida e na sua família. Tá bom? Então, esse foi mais uma jornada vencida, mais uma jornada de trabalho. Para você que ficou até o final desse vídeo, já aproveita, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que está em casa descansando, aproveita esse momento. Desejo que você tenha um ótimo feriado, um ótimo descanso. Para você que está na rua, na luta, no trabalho. Que você tenha muitas corridas abençoadas. Que você consiga um grande resultado. Chegue para a sua casa com saúde, com segurança principalmente, com muita alegria. E também com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.